Fala o seguinte, boa noite americano, a Guerrilla 450, moto que foi lançada, era pra ter sido lançada hoje, foi lançada ontem, né, não sei o que Carroia arrumou lá, parece que o CEO tava meio bêbado no lançamento, pelo menos eu achei que ele tava meio chapadão, o Sid Law, não sei se eu posso falar isso aqui, tomar um processo daqui a pouco, né, mas tudo bem, não vou falar mais nada, já falei. Boa noite americano, a Guerrilla 450 seria uma nova Hunter, só que com cilindrada maior, bom, vamos lá, aproveitar que ele falou isso aqui, por isso que eu falei pegar carona, e vou colocar na tela aqui, cara, porque eu quero falar um pouquinho dessa moto que eu acho que é a bola da vez aí. Eu quero andar. Ela tem 40 cavalos, é isso? São quase, 39.75, tá aqui, vou mostrar aqui alguns dados aqui que eu achei interessante. Legal, eu achei a moto interessante. Eu achei bem interessante que reportagem aqui da revista Rush Lane, ah, trabalhar com duas telas, coisa linda, né, meu filho? Ela fala o seguinte, Royenfield Guerrilla 450 versus as suas rivais, ela faz um comparativo da Guerrilla 450 com outras motos, né, vou falar um pouquinho da Guerrilla, né, moto que vem, o que eu achei interessante dessa moto, Badaui? Ela vem na mesma plataforma da Super Meteor 450, né, tem o mesmo motor monocilíndrico aí, motor novo, né, inaugurando uma nova plataforma, e eu particularmente achei que ela ficou bem estilosa essa moto, né, cara, eu achei ela uma mistura, assim, de Roadster com Scrambler, sei lá como é que define esse estilo aí, mas mais do que definir o estilo, eu acho que a Royal, ela está fazendo aquilo, cara, que se espera de uma grande marca, que é o seguinte, ousar, né, colocar motos fora daquilo que é o seu portfólio, né, cara, porque se você pensar bem, a Royal, ela é uma marca que hoje é a marca de motocicletas mais antiga do mundo em atividade, né, cara, ela é mais velha do que a Harley Davidson, e é uma moto que ela baseou a sua história na construção dessas motos, vamos dizer assim, clássicas, né, clássicas e não custom, tá, custom, ela está começando agora, começou com a Super Meteor, né, primeira moto custom numa média cilindrada, né, vamos colocar a Meteor 350 no bolo também como uma quase custom, ou custom ali com a cilindrada menor, mas o fato é que, quando a Royal lança a Hunter, eu acho que a pergunta do Douglas que faz sentido nesse, nesse contexto, a Hunter, ela vem pra Royal Field como uma moto que, de certa forma, fura a bolha da Royal Field, porque é a primeira moto Roadster, né, numa cilindrada de 350, né, na plataforma J, utilizando a mesma motorização da Meteor e Classic, 350, e essa moto aí, essa guerrilla, né, que seria guerrilha, vamos colocar assim em português, né, 450, também fura a bolha da Royal, porque ela coloca, adiciona, né, na Royal um estilo, reafirma, né, esse estilo Roadster aí, e põe uma cilindrada maior, eu acho que, por conta disso aí, ela vai, de certa forma, fazer com que pessoas que não curtem motos clássicas, ou motos custom, ou motos, vamos dizer assim, crossovers clássicas, né, colocando a Scrum 411, a Himalayan 411, e até mesmo a Himalayan 450, né, fazer com que essas pessoas olhem para a marca e, de certa forma, talvez, decidam entrar nessa marca, né, então, acho que esse é o papel fundamental dessa moto, né, uma moto que chega aí aos 40 cavalos de potência, ficou bonita a moto, né, cara, o que você achou dessa moto? A moto fochou, já tinha falado isso para você antes, aqui, no início, a moto está bem bacana, eu, eu, particularmente, gostei, ela, ela, claro, é a mesma, é o mesmo quadro da Himalayan 450, né, que a gente, eu já estou vendo direto rodando, que eu sigo a Itibut, que ela está rodando a pau com essa moto pela África aí, depois, agora, quebrou a clavícula, deu um tempo, então, a moto que eu estou acompanhando é uma moto bem interessante, está passando uns perrengues bem legais, e está passando bem, eu achei essa moto muito bonita, muito atraente, vai pegar o público mais jovem, inclusive, eu acho que é uma moto que tem uma pegada mais jovem, pega os velhos também, mas pega a galera mais jovem, que tinha um preconceito, agora tem que ver preço, porque ela é uma monocilíndrica, apesar da cavalaria, boa, ela é uma monocilíndrica, então, eu acho que ela tem que custar menos que a Interceptor, ou a GT. Então, eu fiz uma, eu fiz... Qual seria o preço, você já fez a sua tabela, a sua regra? Eu fiz, cara, fiz um vídeo essa semana aí, comparando com o preço da Hunter 350, e o fato é que essa moto, ela vem, se não me falha a memória, na casa das 239 mil rupias indianas, então, fica na casa os 15 mil reais na Índia, né, então, se for esse preço aí, bem possivelmente, né, se essa moto viesse hoje para o Brasil, que a gente sabe que não é a realidade, porque ela não foi nem lançada, foi lançada oficialmente agora, mas demora, né, vai demorar um ano, pelo menos, para essa moto bater com o Brasil. Vai decomologar ela. Decomologar, tem outras coisas na fila, tem Shotgun 650, tem a própria Malayem 450, então, vamos colocar que essa moto demora um ano. Se ela viesse hoje, pela regra de três, ela chegaria a um pouquinho mais de 30 mil, mas algumas pessoas trouxeram aqui na rede social, no YouTube, outros canais, que ficaria abaixo dos 30 mil, né, então, quer dizer... Tem que ficar, porque quanto está a Interceptor nova de roda de liga? 32, eu acho, 31, 90, 90, um negócio... Não, ela, eu acho que é uma moto, apesar de ter esse apelo visual, estético, bem interessante, mais moderno, eu acho que se, assim, vou falar de mim, tá, galera, se ela custar 2 mil a menos, eu abraço a 650, sinto muito, tem que ser um pouquinho mais de 2 mil para... Porque a categoria é diferente, nós estamos falando de um monocilindro e um bicilindro, entendeu? É diferente, 650 e... Mas, por exemplo, igual você fez a Ruta 40 de Interceptor 650, se essa moto estivesse aqui, eu acho que você teria feito nessa moto aí, será que não? Não, não por conta da roda de liga, ela tem roda de liga, né? Ah, é, tem roda de liga. O problema é a roda de liga, da mesma forma que eu não faria com a Interceptor nova, por conta da roda, a roda raiada, ela é muito superior na buraqueira, isso aí é, ela consegue ter uma mobilidade com os raios, não estou falando de conforto, tá, galera, conforto é imperceptível para nós humanos, mas ela tem uma diferença. Nessas motos que eu estou falando, é óbvio que se você pegar uma BMW, uma GS, a Sport que roda de liga e montar numa outra com roda raiada, você percebe, a roda é mais macia, porque ela tem uma mobilidade, e é feito para isso, para o off mesmo, para a buraqueira. Agora é isso, eu acho que essa moto tem que vir na faixa aí dos 20, eu estou chutando 28, Paulo, mais ou menos, 28,500, vamos ver. Está gravado, está no ar, vamos ver quem é que vai acertar o chute do preço dessa moto agora que ela está bacana, está bacana, eu curti, eu teria uma. É, é isso aí. Aí ele faz um comparativo aqui, principalmente, vou chamar atenção aqui para a Speed 400, que é a moto que nós temos aqui no Brasil, tem a Honda CB300R também, e você vê que ela está regulando cavalaria com, pelo menos, com a Speed 400, e é mais potente do que as demais, inclusive do que a Harley Davidson, que é a X440, que é aquela Harley que é vendida na Índia, de baixa cilindrada, que é feita pela Hero, Hero Harley, então ela traz aí, cara, vai entregar, vai ser legal isso aí, viu? Eu vou te falar uma coisa, se a Harley Davidson, mundo, trouxesse essas Harleys de média cilindrada para o Brasil, cara, ia vender, se tivesse preço, óbvio, ia vender igual água, igual água, isso aí. Ia vender muito. Isso é verdade, ia vender bastante, mas eu não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer, e vou te falar porquê, né, cara? Eu acho que a Harley Davidson, ela tem se colocado no mercado mundial já como uma marca premium, né? E a única razão dela estar nesses mercados mais adensados é porque todo mundo quer morder uma fatia desses países superpopulosos, né? Então você pega a Ásia, né, mas principalmente a China, né, a Índia, que são países, né, com mais de um bilhão de habitantes, né, todo mundo quer morder uma fatiazinha ali, moto de baixa cilindrada faz a diferença, né? Apesar de que a China não está precisando muito de outras marcas lá dentro, mas não, tá? A China está produzindo muita moto, né? Inclusive moto de qualidade, outro dia soltei um vídeo aí de, das motos da Benda que são produzidas lá na China, né, só moto top de linha, vamos dizer assim, que está na Europa, né, que não está aqui, infelizmente, precisava de algum empresário forte aí para puxar uma marca dessa para o Brasil, né? Mas também a gente sabe que é um investimento gigante, né, cara? Então fica... Eu acho que as coisas vão acontecer naturalmente e eu acho que a gente tem que agradecer, não estou puxando saco, gente, de forma nenhuma, eu tenho que agradecer a Royal, porque a Royal veio, acreditou, aí veio Bajás, Bajás montando fábrica, e aí, galera, vocês que não almejam, que não querem ter esse tipo de moto, falam, pô, esses caras falando essas motos, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que brigar e bater na mesma tecla de abertura de mercado, a gente tem que ter, o brasileiro tem que ter direito de ter opções motociclísticas para comprar, tem que ter um cardápio, não importa se é bom, se é ruim, e nós estamos falando de produtos de qualidade, produtos que vendem para a caceta, os produtos campeões de venda no mundo inteiro, e cada vez mais produtos no Brasil, melhor para nós consumidores, eu não estou falando só de preço, eu estou falando de você poder abrir, chegar em um restaurante, olhar e falar, pô, olha quanta coisa legal, eu posso escolher o que eu quiser, a gente vai parar de ficar olhando lá para fora, e olhando, e com inveja dos caras, porque hoje você pega, não estou nem falando da Ásia, estou falando da Europa, na Europa tem tudo, aqui, Luiz Irmã, no Argentino, cara, eles tem tudo, tudo, tem moto para caramba, entendeu? Porque lá é diferente, gente, é importação própria, o cara importa, lá eu vou lá, abro uma lojinha, importo as motos, põe para dentro e vendo, se vai ter peça, como é que vai consertar, se emite gás, se tem carburador, a gente já falou sobre isso aqui, exaustivamente, mas, dá uma invejinha, você roda na Argentina, você vê tanto produto, que você fala, caraca, por que lá no Brasilzão, não tem um Brasil tão grande, um Brasil que gosta de moto, então é por isso que a gente fica batendo, nessa mesma tecla, da importância das motos diferentes virem para o Brasil. Fala, gurizada, você que não está participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, está aqui, meu filho, voltando para casa, essa motoca aqui, ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui para Chapecó comigo, e agora, meu filho, vai lá para o Belém Pará, mas ela pode ir para a sua casa também, é só você participar do sorteio dessa motoca, essa aqui é uma Harley Davidson, Street Glide, ano 2015, verde militar, moto que eu fiz a moto, excursão a Tacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil, quem acompanha o canal, conhece muito bem essa máquina aqui, motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rinds, uma moto que está toda preparada, de dão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado, então é o seguinte, essa moto está toda preparada para você, e você que curte o conteúdo aqui do canal, moto diário, faz o seguinte, participe do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube, dá um esputo motor dessa moto aqui, cara, olha que coisa linda, vamos lá, vamos embora comigo, meu filho, vamos dar aquele rolê, e olha, estou te esperando lá, valeu!